O TCM de Goiás tem um novo conselheiro. Humberto Aydar, radialista e deputado estadual por seis mandatos, foi empossado na tarde de sexta-feira, 18 de março. A solenidade híbrida reuniu no plenário do TCM de Goiás o presidente Joaquim de Castro, o novo conselheiro Humberto Aydar, o conselheiro Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Irani Júnior e o procurador-geral de contas Henrique Pandin. Participaram remotamente os conselheiros Daniel Goulart, Valcenor Brás, Fabrício Mota e Francisco Ramos, o conselheiro substituto Flávio Luna e o procurador de contas e presidente da Ampicon, José Américo da Costa Júnior. Vários servidores do tribunal também acompanharam a posse. Humberto Aydar assume a vaga de conselheiro no lugar de Nilo Rezende. Aydar teve seu nome aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa. Eu tenho convicção que nós vamos poder colaborar de uma forma simples, mas de muita responsabilidade, muito trabalho, ocupando agora um cargo de conselheiro nesse Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.